O Doberman, tipo, ele é mais das ideias, tá ligado, cuzão? Tipo, o cara pula, aí o Doberman, ele se esconde, tá ligado, velho? E aí, quando o cara coloca a mão na porta, o Doberman ataca, tá ligado, cuzão? Mas antes, ele dá um susto. Sacou? Então imagina, o cachorro tá aqui, ó. Aí você pula na casa, aí ele vê você pulando, aí já fala, ó, quer pular aqui dentro. Aí o cara pula, quando ele põe a mão na maçaneta, o Doberman fala, e aí, meu parça, firmeza? Tá mexendo nos bagulho aí, campeão? E aí você olha pro Doberman, você vê que ele tá primeiro pra trocar as ideias, você fala, não, não, eu sou amigo do dono.